O projeto Remo Adaptado é resultado de uma união de esforços por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Municipal de Desportos em parceria com a Confederação Brasileira de Remo, Clube Náutico América e a Associação do Paradesporto de Blumenau. A cidade foi escolhida pela confederação para ser o piloto de um projeto de formação paralímpica. A gente fica muito honrado e muito feliz em sermos o primeiro município que a Confederação Brasileira de Remo entrou em contato, escolheu o Blumenau para colocar o projeto piloto, que é um projeto que quer levar sim atletas a Tóquio. Claro, é uma longa jornada até lá, uma longa caminhada, é uma dedicação diária, é uma evolução diária. Só que a gente tem, enquanto blumenauense, não só o Paradesporto, cada cidadão, a gente tem que ficar muito feliz. O Brasil é tão grande, o Brasil é tão imenso e eles procurarem na internet conhecer o Paradesporto de Blumenau e falar, não, é aqui que a gente vai colocar o projeto piloto pela primeira vez e dar toda essa estrutura. Por meio da parceria, a Confederação forneceu equipamentos para os treinos como o barco completo. As aulas são gratuitas e para se inscrever, basta entrar em contato com a Secretaria de Educação do município ou com o professor técnico e atleta Roque Zimmermann, no Clube Náutico América. É de segunda a sexta, das duas às cinco, falar comigo, pode falar diretamente comigo e é gratuito, não paga nada. O objetivo é oportunizar a participação de futuros talentos no esporte do remo, como Bruna, Cristina e Patrick. Bruna, por exemplo, já treina há dois meses e agora as aulas serão mais intensas, pois está treinando para campeonato. Já pensamos em competição. Tem um brasileiro na segunda semana de dezembro e nós estamos treinando para chegar lá e fazer um bom resultado. Então é todos os dias já com foco em competição? Sim, todos os dias, segunda, sexta, duas horas por dia e estamos com esse foco para dezembro. Ela enfatiza o quanto o esporte trouxe benefícios para a sua vida e indica para todos. Super indico, é muito bom mesmo, você sai daqui cheio de energia, disposto e querendo voltar para o próximo treino. E tem futuros para atletas já com expectativas para as aulas, agora só olhando. Mas logo o Patrick estará lá treinando também. Ele já fez sua inscrição. A gente acompanhou essa oportunidade que o governo de Blumenau está proporcionando a todos que têm a deficiência física e a gente está começando a entrar agora também nessa turma do pessoal do remo. Espero que conseguimos ter um futuro promissor. De longe, aquele barco lá no meio do rio, parece fácil, mas tem todo um cuidado e treinamento em terra para depois entrar na água. Primeiro a gente faz uma análise, ver como é que é essa deficiência da pessoa, como é que é a mobilidade dela, se ela sabe nadar também, que é uma exigência que a gente tem. E primeiro a gente faz em terra mesmo, se ele pegar o movimento bem tranquilo, a gente vai para a parte da água. Então a gente tem dois barcos para o para-remo, então a gente tem que conciliar também os barcos com as pessoas que estão aqui remando. Mas isso é tranquilo, a gente sempre faz um circuito, quem está remando faz um exercício na terra, quem está na terra vai remando. Então a gente vai rodando, para cada vez mais gente participar do par de esporto. Para dar exemplo e também experimentar a sensação de liberdade que o esporte proporciona, a professora Gisele aproveitou a oportunidade e pela primeira vez praticou essa modalidade. Foi difícil, né? Nunca achei que fosse fácil, mas eu pensei que tinha uma envergadura maior no braço do remo que a gente pudesse, só que não tem não, tem que ser sincronizado. Assim, deu um medinho inicial, mas faz muito tempo, desde quando a gente começou a conversar com a Confederação, a gente começou a vir aqui no Clube Náutico América, começou a me dar uma vontade. E hoje vocês aqui comigo, né? Falei, pô, tá motivando, vamos lá. E foi realmente uma experiência muito boa e é muito difícil, né? Eu até fico assim, surpresa, como a Bruna em tão pouco tempo conseguiu sincronizar os movimentos. Teve uma hora que eu pensei que eu ia embora e não ia mais voltar, né? Mas deu tudo certo, consegui voltar, mas eu vou experimentar novamente com certeza.